Quando falamos em qualidade, conforto e sofisticação, o nome vem na cabeça. Louis Home, de fato, aqui em Alphaville, a melhor loja com o melhor preço. Sabe por quê? A Carol tá de volta no Alphat Channel e cobrindo qualquer orçamento na mesma qualidade. Tô passada. Cada peça linda. Parabéns. Obrigada, gente. Super coleção nova aqui na Louis Home. Inclusive, essa peça que você tá é da nossa nova coleção já no Pantone 2023. São as cores novas. Eu quero falar dessa poltrona pra vocês. Essa peça está a seis vezes de R$ 1.580,00. Mas também quero mostrar esse balanço super instagramável. Já provei. Pois é. Essa peça, seis vezes de R$ 3.165,00. Além desses produtos, nós temos as cadeiras, as banquetas, a partir de seis vezes de R$ 298,00. E essa outra cadeira lindíssima também, seis vezes de R$ 445,00. Vocês precisam vir, conhecer. É a coleção nova da Louis Home pra deixar a sua casa mais sofisticada ainda, mais bela, mas com muita qualidade e garantia. Então vem pra Louis Home na Alameda Araguaia 694. Nosso telefone é 4191 6477. Aqui em Alphaville, em frente à localiza, te espero de segunda a sábado. Vem pra cá que você vai adorar. Cobrindo qualquer orçamento na mesma qualidade. É só Louis Home pra você. É isso aí.